Mas isso não me surpreende. Isso não é um simples show. Não é só um meio pra um fim. E não é uma forma de conseguir seguidores nem fama. Você está aqui porque ama dançar. A dança é o seu motor. E isso é o que mais importa. Já ficou claro, desde o casting, que você tem muitíssimo potencial. Por isso te escolhemos. Desde o primeiro dia em que eu te vi. Eu vi uma grande dançarina. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu sei por que me escolheram, Marcos. Eu escutei. E... E a verdade é que eu não aguento mais tanta hipocrisia. Você disse que me escolheram. Por eu ter uns quilos a mais. Eu amo o meu corpo do jeito que ele é. Porque ele... Ele nunca me atrapalhou. Nunca me impediu de fazer o que eu amo. Pelo contrário. Ele é a minha ferramenta pra desenvolver o que eu mais curto fazer na vida. Que é dançar. Por isso, eu não quero fazer parte desse jogo. Agora já chega. Fiquem com o prêmio. Eu agradeço. Mas... Pelo que ele simboliza, eu prefiro não... Não aceitar. E... E sabem... Sabem o que pra mim... Seria um grande prêmio... É... Me aceitar... E agradecer... Que eu... Sou como sou. Essa é a minha garota. Gente, eu não acredito no que aconteceu. Eu sim. É que a Daisy ensinou uma grande lição pra todos nós. Enfrentou eles com muita dignidade. Que ótima decisão que ela tomou. Fora que eu acho que é super inspiradora. Estamos tão orgulhosas dela. É. E o Marcos merece isso e muito mais. Pra vítima, Daisy. Gente, a Daisy é realmente maravilhosa. E não somos os únicos que acham isso, hein? Olhem. Olhem as redes. Cheias de hashtags. Sou como sou. Olha, olha. Daisy, linda, você foi alucinante. Todo mundo aqui ficou chocado. Obrigado por ser você. Eu te amo muito. Gente, ainda não tô acreditando, viu? O que a Daisy fez? Uf! Foi impressionante. Tô tão orgulhosa dela. Defender as ideias dela assim, na frente de todos? Uau. Isso vai sair em tudo quanto é lado. Sem palavras. Você não é o único que ficou sem palavras, hein? Pietro? Pietro. Oi. Faz cinco minutos que não fala nada, nenhuma piada. Uau. É um novo recorde? Precisamos registrar isso, por favor. Não, por favor, vídeos não. Por quê? Aqui era posto no fã.